Pode perder, que é o dinheiro da água, da luz. O dinheiro da comida, você vai se destruir, se detonar. Porque não é dinheiro de investimento, é dinheiro de necessidade. Então, quando o fluxo virou vendedor, agora o fluxo já está em comprador. No 5 já é vendedor. Beleza, vamos ver se vem. Vamos ver se vem. Bateu, já quer subir, mas já deu. Toda entradia 100, 200 pontos no mercadinho desse está ótimo. Então, tem aluno que já pegou essa visão, já entendeu, já compreendeu. Então, mercado tendência, bora surfar. Mercado sem tendência, bora pegar aqui, curtinho, levinho. E pouco a pouco você vai se encaixando. Está difícil? Bota no simulador. Está difícil? Bota no simulador. Não é o pastor que faz o mercado andar. Eu queria que você pegasse a entrada e andasse mil pontos. Mil pontos, para depois você ir para a piscina. Beleza, a gente vai encaixando. 150 pontos, está bom para você? 170, 160. Se estiver bom para você, bota no bolso. Porque ele vai bater e vai voltar. E vai fazendo seu scalp. Vai fazendo scalp. Vai fazendo scalp. Essa venda aqui já deu quase 190 pontos. Ó, 180, 190 pontos. Vai salvando. Beleza? Então, você vem para a sala, pega a visão de mercado. Aprender a ler o mercado. Aprender a entrar junto com o fluxo. Um sonho meu é ensinar todo mundo a ler fluxo. Todo mundo a ler fluxo. Você pode não saber todo o fluxo, mas todo dia você aprender um pouquinho aqui na sala, está ótimo. Está a benção. Beleza? Vem para o time, vem para o game. Bora para a stop curta o volume. Vamos virar essa chave juntos. Vamos virar essa chave. Vamos virar essa chave. Vamos virar essa chave. Vamos virar essa chave.